É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião Hoje não é um jogo longo, é apenas um lance na roda Mas foi um lance interessante para vocês darem uma olhada Eu vou soltar aqui o vídeo Deve ser um evento do Cordão de Ouro, tem dois que eu estou jogando E a parte mais legal, eles estão fazendo um jogo técnico A parte mais legal é essa, a gente faz uma passagem e toma uma banda Uma banda embaixo, uma rasteira no caso Ele fez a passagem, tentou pegar um lado e pegou do outro E depois ele tenta dar uma cabeçada de costas que quase chega Você pode ver que a criatividade do pessoal está jogando e tentar reverter a situação Está jogando ali, fez a passagem Você vê que na primeira tentativa um tentou pegar na perna Quando ele trocou o lado ele viu e puxou a perna E ele caiu esparramado e tentou ainda dar uma cabeçada de costas Isso são coisas que acontecem normalmente na roda de capoeira Quando os dois capoeiristas estão movimentando, soltando o jogo Quando você é aquele capoeirista que fica só ginga, balança, ginga, balança, bloqueio Ginga, balança e bloqueio, essas coisas não acontecem Então a capoeira fica um jogo preso Pode ser uma coisa boa para uma luta real Mas para o jogo da capoeira não desenvolve muito Porque quando você joga dessa forma que eles estão jogando Você não está preocupado em ganhar e ser melhor Você está preocupado em jogar Porque quem está jogando é os dois São os dois que estão jogando ali Bom, aí nesse caso você está jogando um com o outro e não um contra o outro Tem essa diferença Às vezes as pessoas não sabem disso Tem diferença de eu jogar com a pessoa e contra a pessoa Quando você joga contra a pessoa Normalmente você fica bloqueando o jogo dela, não deixa ela desenvolver E quando você joga com a pessoa, você deixa o jogo fluir Como se estivesse acompanhando uma onda, um rio ou alguma coisa Você simplesmente só acompanha e as coisas vão acontecendo Aí a capoeira se manifesta nessa forma de jogo Bom, e aí o que vocês acham? Vocês acham que é importante para o capoeirista ganhar? Ele tem que ganhar no jogo? Ou só dele estar na roda jogando, compartilhando e aprendendo Já é uma forma de ganhar? Bom, a minha forma de pensar é que contribui muito mais Quando você entra no jogo para aprender Quando você entra no jogo para participar Do que quando você entra preocupado em ganhar Porque é aí que entram as brigas, o ego Porque um não aceita perder para o outro Em vez de levar como aprendizado, leva para o coração Deixa aí nos comentários o que você acha O vídeo de hoje vai ficando por aqui e até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho